Provavelmente você tá se perguntando por que de eu tá no topo de uma montanha. E a resposta é, porque esse é o melhor lugar pra se esconder dos zumbis. Agora eu tô num apocalipse zumbi no Minecraft. E o pior de tudo, eu tô no Hardcore. Ou seja, se eu morrer, tudo acaba. Eu tô escondido aqui em cima, porque esse é o melhor lugar possível por enquanto. Não tem tantos zumbis daqui perto, e eu ainda fico bem seguro. Eu vim pra esse lugar justamente pra esquentar os meus minérios. Pra tentar criar a minha primeira arma. Eu tava pensando em criar uma pistola, mas pra tudo começar, eu vou precisar de uma Gunsmith Table. Ela não é tão difícil quanto parece. Eu só preciso ver onde tá a minha crafting table, tá aqui? Não, eu vou ter que criar outra. Pra fazer ela, eu vou precisar de bloco de ferro e nada mais, porque eu já completei. Vamos colocar ela aqui, porque vai ser ela que vai me ajudar a criar as minhas armas. Eu queria começar com uma pistola. Pode ser uma mais basiquinha, tipo essa CZ-75, que usa uma bala de 9mm. Ou eu posso fazer uma Glock também. O problema é que isso vai muito ferro. Ou seja, eu acho que chegou a hora de eu explorar a parte de baixo do mundo. Eu tô com a minha picareta de ferro e tenho um pouquinho de comida. Eu tenho literalmente um pão. Eu também vou aproveitar pra fazer uma espada e fazer um baú pra guardar alguns dos itens aqui. Eu vou precisar de bastante espaço. Vou levar as berries e nada mais. Eu vou tentar plantar algumas delas aqui em cima, porque vai que elas crescem. Na lógica, as berries não é pra crescerem aqui em cima, mas eu vou tentar. Até tem alguns zumbis aqui perto. Nossa, eu sem querer dei um dash. Nossa, eu não podia ter feito isso, cara. Além de eu ter chamado a atenção de um zumbi, eu também perdi bastante vida. E ó, a minha tela ficou toda manchada, porque eu tomei muito dano de uma vez. Mas como eu tava falando, olha só, tem um zumbi ali. Espera, era ali? Onde é que tava o zumbi? Cara, eu juro pra vocês que tinha um zumbi muito perto daqui, mas eu não tô vendo ele. Isso é extremamente preocupante, pra ser sincero. Eu prefiro ver um zumbi do que não ver. Mas olha só, parece que já tá tudo congelando de novo. Ou seja, chegou a hora de dormir. Eu durmo com um porra do sol na minha frente. É bem legal. Mas o que importa é acordar. Eu vou comer umas carnes podres aqui, mesmo que sejam terríveis, pra recuperar um cadinho da minha vida. Não precisa ser muita coisa, mas só me deixar pronto pra descer. Talvez eu nem precise explorar as cavernas, porque aqui tem muito ferro nessa montanha. Que é algo muito bom pra ser sincero. Mas tá aqui, tá aqui o zumbi que eu tinha visto. Ele tava bem mais perto do que eu imaginava. Deixa eu descer na boa aqui e fazer meio que a ponte. Pera, pera. Que barulho é esse? Eu preciso derrotar esse cara. Cadê? Aqui, achei você. Ah, caiu. Foi aqui. Pena, ainda bem que eu não sou você, viu? Toma. Ah, não. É sério que você vai ficar aí? Pera, vem. Vem aqui em cima, vem. Vem se você é zumbi mesmo. Quer dizer, eu sei que ele é um zumbi, mas pronto. Derrotado. Ele tá me dando esse minério de gunmetal, que eu sei que é pra fazer outras armas. São armas de outro mod, mas pode ser algo importante. Ó, vamos descer. Perfeito. Pera, tem dois zumbis aqui na minha frente. Vamos derrotar todos vocês. E nossa, calma. É muito mais do que eu imaginava. São vários. Pera, são literalmente vários. Que isso? Mano, por que tem tanto zumbi aqui? Calma, 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 calma. Ok, calma. Isso foi muito arriscado. Mano, tem muito zumbi aqui. Pera, por que tem tanto zumbi? Tá, eu acho que eu consegui escapar deles. Mas o que que me custou, né? Agora eu tô morrendo de fome. E com quatro corações. Mano, como que tinha tanto zumbi naquele lugar? Ó, pelo menos parece que aqui as coisas estão mais tranquilas. Mas isso mostrou que eu preciso muito, mas muito de uma arma. Ficar lutando contra zumbi a curta distância é uma loucura. Por causa disso, eu vou ter que meio que assassinar umas gaivotas. Sinto muito, senhoritas, mas eu preciso de comida. Ela foi embora. Onde é que eu vou conseguir comida? No lago. No lago tem peixe. Ó, tem um peixe gato aqui, eu acho. E daí peixe. É isso mesmo. Era um peixe gato. Ó, aqui tem mais gaivotas. Sinto muito. Será que tem coco aqui? Tem coco. Pera, será que dá pra comer coco? Vem cá. E parece que não tava pronto o coco. Sério? Parece que nenhum coco tava pronto. Ô, caramba. Tô morrendo de fome, cara. Por que que tinha tanto zumbi? E esses coco aqui também não... Pera, esse coco tá gigante. Pera, eu acho que esse coco eu consigo comer. Vamos ver, ó. Você tá muito gigante, parceiro. Será que foi? Foi. Ó, patiazinha de coco. É comida, né? Eu que não vou reclamar. Eu tenho que resolver os meus afares aqui embaixo e já subir lá em cima depois. Pelo menos até eu anoitecer. A gente tá no meio-dia ainda. Posso fazer o que eu tenho que fazer o mais rápido possível e depois subir. E lembrar de subir pelo outro lado. Porque um lado tá lotado de zumbi. Tem até ovelha pra cá? Pera, tá. Perfeito. Mesmo se eu não conseguir voltar, eu já tenho um jeito de dormir aqui fora. Que é com as ovelhas. E aí, venham cá, senhoritas. Perfeito. Eu tenho quatro lãs. Dá pra fazer uma cama. E até aquele pássaro feião que faz um barulho esquisito. Mas sinto muito, parceiro. Eu não consegui te derrotar. Ó, tem um baita de um peixe aqui na minha frente, por sinal. Eu não vou tentar me arriscar com ele, porque ele é bem maior do que eu. Pera, deixa eu derrotar o peixe feio aqui. Ou, quer dizer, o pássaro. Pronto. Eu tinha que vir aqui embaixo pra conseguir surfar também. Isso é importante pra fazer pólvora pras minhas armas. Eu até tenho uma quantidade boa lá em cima já, mas o que eu preciso mesmo? É sal e açúcar, além de carvão. Eu acho que isso aqui deve ser outro minério. Eu acho que é, né? Ó, é zinco na realidade. Não é isso que eu precisava exatamente. Mas carvão eu preciso. De bastante carvão na realidade. Só tô com muito medo das cavernas, porque tem zumbi aqui. Ô, caramba, cara. Ficar explorando com pouca vida e pouca fome é uma verdadeira maluquice, cara. Ó, eu vou pegar alguns carvões aqui e comer o pão que eu tava guardando. Ele vai me alimentar por enquanto e vai me ajudar um cadinho. O problema é que eu já tô enxergando meio curvo. Não tô vendo as cores. É justamente por causa da fome. Aproveitei a viagem pra vir aqui e pegar cana de açúcar. Porque eu vou precisar disso pra fazer pólvora. Prontinho. No topo da montanha de novo. Eu tive que ter muita paciência e muita inteligência pra desviar de todos os monstros enquanto eu tava andando. Mas, pelo menos, deu pra acumular bastante minério. Eu também aproveitei pra pegar Rottenflash e Bonnie, porque são um dos itens que eu vou precisar. Eu vou aproveitar pra fazer mais fornalha, porque eu vou ter que esquentar tanto comida quanto minérios. Ó, eu vou colocar pra esquentar uns bifes de ovelha e colocar aqui em cima pra esquentar os ferros. Vou dividir metade aqui e metade aqui. Aí tá todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Pelo menos, por enquanto, eu resolvi as coisas. Eu só tenho que lembrar de não atrair aquele zumbi. Nossa, se eu comer isso aqui, por sinal, eu vou conseguir recuperar a minha vida inteira. Já é alguma coisa. Eu tava precisando. Aqui, eu já posso fazer um pouco de pólvora, talvez. Eu só vou precisar juntar isso com isso e fazer saltpratch. Eu não sei o que é. O que eu sei é que eu vou precisar. Além disso, eu também vou precisar de charcoal. Eu vou colocar pra fazer alguns aqui. Eles vão me ajudar a fazer pólvora. Mas, olha só, eu já tenho quase tudo que eu preciso pra fazer uma pistola. Eu só vou precisar de mais seis ferros. Até tem umas armas melhores, tipo a Jigov 50. Mas ela precisa de muito material. Coisa que eu não tenho. Por sinal, olha só, cara. O anoitecer tá chegando. E dando uma olhada ali em cima, a dificuldade tá em 1.5. Conforme eu for jogando, essa montagem pode aumentar ou diminuir. E ela afeta diretamente a quantidade de monstros que aparecem. Digamos que agora eu tô no modo fácil ainda. Mas esse modo fácil vai melhorar um bocadinho. Tem o charcoal, sulfú e saltpetre. Dá pra fazer bastante pólvora. Daí, com os ferros que eu conseguir, eu posso criar a Glock. Vamos craftar ela aqui. Perfeitinho. Olha só. Pode esperar que alguém vai tomar bala. Eu só vou precisar fazer a bala dela. A Glock usa 9 milímetros. A gente precisa procurar ela aqui. E achei. Ah, sério, cara. A 9 milímetros usa cobre. Eu até tenho um pouco, mas é muito pouco cobre. Mas eu vou colocar pra esquentar mesmo assim, né? Já é alguma coisa. Deixa eu colocar aqui pra esquentar. Agora, no anoitecer, as coisas vão ficar bem malucas pela quantidade de zumbi. Vamos dar uma olhada lá embaixo e... Aparenta que tá tudo certo. O problema é que tem uma névoa gigante. Então, pera. Não tá tão certo quanto eu imaginava, não. Tô vendo um zumbi aqui. Tem um aqui do meu lado. E eu vou aproveitar pra dormir. Eu não quero descobrir o que acontece. Pelo menos não até eu ter uma base 100% segura. Ó, parece que tá tudo tranquilo, por sinal. Faltou um pouco um zumbi nesse anoitecer, né? Só aquele ali mesmo que a gente viu. E aquele ali também. E aquele ali também. E aquele ali também. Tá, eu acho que a gente tá começando a ficar cercado. Pelo menos uma coisa boa. As berries crescem aqui em cima. Vocês não tem noção o quão bom é saber disso. Mas vamos lá. Eu preciso criar bala 9 milímetros. Eu tenho? Eu preciso de 10? Pô, mas se eu preciso de 10 é pra me dar pelo menos um pack, né? Senão vai ficar bem difícil de fazer bala de arma aqui. Olha só. Parece que agora eu tenho tudo. E eu posso fazer as balas, certo? Vamos dar uma olhada. Pelo menos foram 60 balas de uma vez só. Isso é coisa pra caramba. Agora eu acho que eu posso explorar com tranquilidade. Eu só vou ser um pouco mais precavido e juntar mais bala antes de procurar o lugar pra minha base. Eu não vou ser louco de não ter um plano, né? Por sinal, agora tá vindo zumbi atrás de mim. Mas amigão, sinto muito, tá? Agora eu tô preparado. Com a minha própria pistola, você não é um problema. Inclusive, é mais estilosa ela, cara. Vamos descer aqui na boa, porque tem mais aqui. Toma. E nossa, cara, tá lotado aqui. Olha isso. Mano, tem muito zumbi nessa caverna. Pronto. Mas eu acho que eu derrotei todos. Tomara que tenham sido todos, né? Vamos dar uma olhada e parece que eram. Eu só vou antes fazer uma tocha. E eu acho que tá aparecendo porque tá escuro. Deixa eu iluminar tudo muito bem aqui. Pra da próxima vez que eu subir, eu não ter um problema com isso. Eu vou pegar um pouquinho de carvão, mas o meu objetivo principal aqui é conseguir duas coisas. E isso aqui, se eu não estiver enganado, é titânio. Eu sei que algumas armas precisam disso. Então eu vou pegar um cadinho também. Óbvio que eu também vou precisar do bom e velho ferro. Que vai ser a base pra praticamente todas as minhas armas. E eu não posso esquecer que o que eu vim buscar de verdade era cobre. Pois isso aqui não é tão difícil de encontrar, né? Eu só não quis pegar, mas cobre tem em todo lugar. Deixa eu explorar com a arma na mão, porque eu não sou louco. E pegar alguns cobrezinhos. A parte boa é que vem vários de uma vez só. Eu vou precisar de bastante de vocês pra ter um estoque de bala. Falando em bala, eu vou ter que gastar algumas aqui, hein? A gente tá até muito bem, pra ser sincero. A arma tá facilitando em mil por cento eu conseguir explorar. O problema é que eu gasto bastante, né? Pera, sai de perto de mim, rapaz. Você tá louco? Eles estão saindo dessa caverna aqui, né? Exatamente. Mais um zumbi aqui do meu lado. Me sinto muito, amigão. Eu não tô muito pra papo. Por sinal, uma pérola do Ender. Isso aqui é muito bom pra escapar. Tem outra utilidade? Ah, dá pra fazer drones e algumas coisas diferentes. Mas, cara, isso aqui na realidade vai ser um baita de um salva-vidas. Eu vou andar com essa Enderpearl pra todo lado agora. De volta no topo da montanha, eu já vou aproveitar pra pregar as minhas recompensas, né? Vou colocar os cobres que eu conseguir, junto com os carvões. Potássio, o ferro. Pera, eu acho que eu já posso fazer mais. Ó, bone meal, carne podre e potássio. A gente faz saltpetre. Daí, com saltpetre. Sulfur. E o que mais? Ah, agora eu esqueci. Bone meal? O que que eu usava aqui? Ih, rapaz. Ah, açúcar. Pera, eu usei açúcar? Ih, rapaz, eu não lembro. É, eu acho que fazer bala vai ficar pra depois. Eu tô sem charcoal. Mas, em compensação, eu tô com bastante gunpowder. Eu posso criar mais bala, sim. Ó, dá pra criar mais 60. Agora a gente tem 62. Já é bastante coisa, pra ser sincero. Daí, com os outros cobres, eu já posso fazer mais um cadinho. E ficar com praticamente 120 balas. E isso aqui já é bastante coisa. Eu não sei se é o suficiente pra explorar durante a noite. Mas, definitivamente, é o suficiente pra encontrar a minha base. Eu só preciso ter alguns preparativos aqui. Ia ser muito bom se eu tivesse uma mochila. Eu até tava vendo o Recraft, mas eu preciso de uma string. E, bem, eu não tenho uma string. Eu não sei por que eu não tenho. Eu devia ter, né? Pô, era meio obrigatório. Pera, e isso? Aqui tem um porco-aranha. Ó, zumbi drop em compensação. Eu vou ter que derrotar alguns deles depois. Eu deixei passar um tempinho e agora deve estar lotado de zumbi aqui perto. Tem um bem ali, por sinal. Ou, pelo menos, tinha. Eu vou descer na boa, porque eu sei que a caverna aqui embaixo deve estar lotada com eles. Como eu preciso de linha pra fazer a mochila, eu tô indo exatamente pro perigo. Vamos dar uma olhada. Vem pra cá. Ih, nossa, tô perdendo vida demais. Mas, olha, eu falei pra vocês. Olha a quantidade de zumbi. Toma, 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 toma. Me drop em linha, por favor, amigos. Linha. Eu não tô pedindo olho de aranha nem gunmetal. É linha básica. Tipo, não é difícil, cara. Eu nem olhei o horário, mas agora é meio-dia. Pode ser um pouco arriscado, mas eu tô confiante o suficiente. Ainda mais que eu tô com bastante bala, eu acho que eu posso até escapar de uma noite. Mesmo que seja bem difícil. Ó, tem até mais um zumbi aqui. Porque eu, óbvio, que vou encher de bala. E, ah, cara, ele não me dropou linha. Sério? Pensei que ia ser tão difícil conseguir linha. Apesar que eu acho que a gente pode encontrar na floresta. Exato, ó. Agora que eu lembrei, a gente pode conseguir lá também. Inclusive, é bem mais fácil. Por sinal, eu apertei Z sem querer e abri meio que um menu. Eu posso colocar um silenciador, uma mira e um cartucho. Cara, um silenciador e uma mira, eu acho que ia ficar bem legal pra minha arma. Quando eu voltar lá pra minha base, eu acho que eu vou tentar fazer justamente isso. Deixa eu subir, porque eu só preciso de literalmente uma. Perfeito. Agora eu já posso voltar lá pra cima pra fazer a mochila. Mas por via das dúvidas, eu vou pegar um pouquinho mais. Principalmente de comida, né? Eu tinha que aproveitar que eu ainda tô aqui embaixo. E também não ser muito burro e perder coração de graça. Tô com 100 balas. Dá pra sobreviver. Só precisava de um pouquinho de comida, cara. Ó, tem bastante peixe. Eu acho que vou pegar peixe. Como eu tô com a minha pistola, eu vou ser inteligente aqui, né? Eu não vou ficar correndo atrás dele e perdendo tempo. Até porque a gente tá no entardecer. Então, eu vou meter bala nos peixes. Daí eu pego o item flutuando. Aqui, aqui também. E ali. Pode ter sido uma boa. Daí aqui a gente só vem recolhendo os peixes que a gente conseguiu. Vai dar pra se alimentar por um tempinho. Mas eu tenho que meter logo o pé pra minha base. Olha só. 91 balas e um sonho. Mas, não. Eu não vou arriscar, não. Ah, tem um lobo aqui. Será que você quer ver na minha parceira? Não quer. Ah, cara. Eu queria ter um lobo. Apesar que nesse mundo de apocalipse aqui, ele só ia ficar em casa. Mas, suça. Agora eu tô aqui em cima de novo. Com essa linha, eu acho que eu posso fazer minha backpack, não? Ou será que tá faltando couro? Pode tá faltando couro e eu não lembrar. É, eu acho que tá faltando exatamente isso. Eu não tenho couro. E nem carne podre pra fazer o couro. Porque, se não me engano, se eu esquentar, eu acho que vira, né? Mas, não. Não vai acontecer. Ah, isso vai ser mais perigoso e mais difícil do que eu pensava. Só deixa eu ver aqui na minha bancada de armas pra ver se eu consigo fazer um supressor. Hum, parece que eu posso. Mas eu vou precisar de duas redstones. Tem algum que não usa redstone? Parece que não. Aqui tem um cabo. Aqui tem... É um cartucho? Não. É, tipo, a pegada da arma. Definitivamente eu precisava ir nas cavernas pra conseguir um pouquinho de redstone. E a mira? Será que eu preciso de alguma coisa diferente também? É, até a mira. A mira eu preciso de vidro e cristal. É bastante ainda, né? É, bem mais difícil do que eu pensava. Redstone é essencial. E eu não tenho nenhuma. Mas não tem problema. Só deixa eu dormir aqui. Porque com isso aqui e algumas balas no bolso, eu acho que eu posso explorar. Vamos só fazer as balas de 9mm aqui. Aí eu vou ficar com 151. E eu vou tentar me aventurar numa caverna. Eu tenho um pouquinho de tocha. Pode virar um montão. Ó, 36 tochas. Uma arma. Tudo que eu preciso. Inclusive... Olha a quantidade de zumbi que tá aqui perto já. A dificuldade lá em cima só tá aumentando, cara. Vamos descer numa boa aqui, sem chamar a atenção de ninguém. E tentar encontrar uma caverna igual essa aqui. Na realidade, tem bem menos zumbi do que eu imaginava nas cavernas. O que, sinceramente, é muito bom. Não tendo tantos zumbis aqui, fica mais tranquilo de minerar. O que eu preciso, na realidade, é que é redstone. Então, qualquer outra coisa é meio inútil. Mas é óbvio que eu vou aproveitar pra pegar outras coisas, né? Mas eu retiro que eu disse que esse lugar tem bastante zumbi, viu? Mas pelo menos tem o que me interessa, né? Redstone aqui. Que... Ai, cara, é sério que o meu inventário tá lotado de novo? Tá, não tem problema. Beleza, já peguei redstone. Aqui tem mais ferro. Ia ser muito bom se tivesse um Vayner, cara. Eu não quero ficar muito tempo aqui, não. É dois palitos pra juntar uma horda de zumbi em mim e eu me ferrar. Ó, eu encontrei diamante também. Caraca. Não! Ah, ele caiu na lava. Pelo menos eu acho que eu não vou precisar de diamante tanto quanto eu achava. Deixa eu jogar isso fora. Isso é que eu vou precisar. Pode ir pra fora também. E aí, zumbizinho? Toma, toma, toma. Perfeito, já foi um. O problema é que nunca é um zumbi sozinho, né? Já foram todos que estavam aqui perto. De volta na minha casa e, sinceramente, eu peguei só o necessário. Literalmente só o que eu preciso e nada mais. Eu não queria ficar muito tempo lá embaixo. E, por sinal, eu esqueci de pegar a barvão, né? Eu devia ter mais um pouquinho. Mas eu acho que nem tem tanta coisa assim pra esquentar. Agora, com essa redstone, eu posso fazer o supressor, né? Ó, vamos tentar craftar o supressor. Daí, eu acho que eu posso colocar na minha arma. Vamos ver, ó. Eu tenho que vir aqui, muzzle, e eu posso instalar. Ho, ho, ho! Nossa, olha isso! Agora, eu tenho a minha própria pistola silenciada. Com isso aqui, provavelmente, ela faz menos barulho, o que faz chamar menos atenção dos zumbis. Provavelmente, o dano deve ter ficado menor já. Mas já é alguma coisa, né? Ó, o barulhinho dela é bem menor. Eu posso aproveitar, mas... Não, não, não posso aproveitar, não. Eu tô sem ametista. Eu ia tentar fazer uma mira. Mas pra ser sincero, só pistola com silenciador já é muito maneiro.